O que foi? O que foi? O que foi? Nossa, o que foi isso? Fica longe da Ana, por favor Espera aí, deixa eu ver se eu entendi Você me beijou pra mim ficar longe Da sua irmã É, eu fiz isso pra você se afastar dela A Ana é mais nova do que eu E já teve problema demais Então por favor Ela não precisa que ninguém machuque ela Você não quer nada com ela, então Por favor, se afasta dela E se eu não me afastar? Me diz o que você quer Eu faço A minha irmãzinha acordou Eu preciso de dar uma olhada nela Eu desço no minuto Eu só posso estar maluca Eu não sei o que eu fiz Eu não acredito que eu fiz isso Quem deixou o portão aberto? Cadê o Ralph? E aí E aí Ralf 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 Ralf. Ana, você está procurando alguma coisa? Oi, Rafael. Eu estou procurando meu cachorro. Deixaram o portão aberto. E terminou que ele pulou da cerquinha e fugiu. Isso já faz tempo ou foi agora? Eu não sei. Eu não sei que hora deixaram o portão aberto. Faz tempo que você está procurando por ele? Faz sim. Eu dei uma volta no quarteirão, mas eu não achei. Eu também não vi outros cachorros soltos por aqui, então... Eu fiquei com medo. Você acha que ele deve estar preso? Em algum lugar? Você já passeou com ele por aqui? Não. Eu não passei com ele ainda. Talvez ele já tenha voltado já. Por acaso, ele é acostumado a fazer isso? Ele gosta de fugir? É, eu devo estar me preocupando à toa. Ele adora fugir. Ele faz isso sempre, quando pode. Mas aqui ele não conhece nada também. Será que ele vai saber voltar para casa? Ele é um cachorro, Ana. Claro que ele vai voltar. É. Ele é um cachorro. E você? Eu o quê? É... O que... Você está fazendo aqui? Nada. Eu só estou pensando na vida. Você é muito novo para estar pensando muito na vida. Vamos sentar um pouco. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode sim. Quando você me conheceu, você me achou frio? Como assim eu não estou entendendo? O meu jeito de agir. O jeito de eu falar. Você acha que eu sou frio por causa disso? A gente nem se conhece direito. Como é que eu vou dizer que você é frio? Se a gente mal conversou. Então eu posso fazer outra pergunta? Pode sim. Seu namorado tem muito ciúme de você? Me desculpa, Ana. Troca. Eu fui muito sem noção agora. Não precisa responder. Você está com problema com a sua namorada? Pode... Pode falar se quiser. É melhor deixar para lá. É melhor a gente ir para casa. Está ficando tarde. Olha, se eu não respondi... Quando você me perguntou se eu tinha namorado... Deixa para lá, Ana. É melhor a gente ir. Está ficando tarde. Talvez o seu cachorro já tenha voltado. Não esquece tudo o que eu perguntei. Nossa. Se eu soubesse que você ia ficar assim... Eu não tinha nem te perguntado nada. Assim como? O que é que eu tenho? Você está parecendo um camarãozinho. Todo vermelho. Nossa. Quem é que não fica sem jeito? Você olhando assim... É melhor ir embora. Desculpa. Eu tropecei. Escação. Hello, hello. Can you hear me? As I scream your name? Hello, hello. Do you need me? Before I fade away? Is this a place that I call home To find what I've become Walk along the path unknown We live, we love, we lie Deep in the dark, I don't need the light There's a ghost inside me It all belongs to the other side We live, we love, we love We live, we love We live, we love We live, we love We live, we love Pai, me desculpa O que que tá acontecendo aqui? A Ana tropeçou e a gente terminou caindo. Eu fui tentar segurar ela e cair junto. Oi, Ralf. Eu tava te procurando, menino. É bom deixar ele sempre com a coleira. Mesmo ele preso dentro de casa. Porque assim, quando ele fugir, as pessoas podem encontrar o dono. Deu um pouquinho de trabalho pra pegar ele. Muito obrigada, senhor. Eu não sabia mais onde procurar. Assim que eu chegar em casa, eu vou colocar a coleira dele. Ô pai, o senhor não saiu de carro? É, eu saí de carro, sim. Mas eu tive que deixar o carro. E eu corri muito pra pegar ele. Aqui, pode levar ele. E você vem comigo, Rafa. A gente vai voltar pra pegar o carro. Me desculpe, senhor, e muito obrigada. De novo. Com licença. Vamos buscar o carro, pai. É melhor você também se afastar dessa menina. Mas por que, pai? A gente só tava conversando. Você tem namorada, Rafa. É melhor você se afastar dela. Mas eu não tava fazendo nada demais, pai. Eu juro. Eu só tava conversando com ela. E outra, eu jamais faria nada pra magoar a Fernanda. Se você não tá fazendo nada demais... Por que você tá tão vermelho, parecendo uma pimenta? Não sabe responder por quê, né? Não é isso, pai. Eu fiquei todo sem jeito por ela ter caído por cima de mim. Ela é toda desastrada. Por amor de Deus, pai. Rafa, por tirar de menos ou mais, é melhor ficar longe dela. Por enquanto, tá? Não aconteceu nada. Então, beleza. Mas fica longe dela. Você e seu irmão, é melhor ficar longe de confusão. Por enquanto, a gente nem conhece eles. Vamos tentar evitar aborrecimento perto de casa. Pelo menos, por enquanto, que a gente nem conhece eles. Você entendeu? Eu preciso desenhar. Vamos. Posso saber por que você tá tão calada? Eu nunca vi você em silêncio. Toda a minha vida. Até que enfim, Ana. Onde você tava? Glória, só assim pra largar do meu pé. Ah. Ai, tia. A senhora não sabe o que aconteceu. Fui colocar comida pro Ralf. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém lá. Ele tinha fugido, como sempre. E como sempre, eu sou uma doida e saí atrás dele. Então, encontrei o Rafa lá na pracinha. E a gente começou a conversar. Tchau pra vocês dois. Tô indo pro quarto. Vamos assistir um filme, Bruna. Não tô afim, tia. O que é que ela tem? Eu também quero saber. Desde a hora que entrou dentro de casa, que tá assim. Acho que ela brigou com o André. Mas vai, fala. Eu tropecei no meu próprio pé, tia. A senhora acredita nisso? Que eu tropecei no meu próprio pé? É sério, eu não consigo acreditar que eu fiz isso. E caí por cima do Rafael, tia. Nossa. Nossa. O que você tá fazendo aqui, seu tarado? Por onde você entrou? Por amor de Jesus Cristo. Se você não sair daqui, eu vou começar a gritar. Você fez o que fez na minha casa e ainda veio me chamar de tarado. Sai do meu quarto. Não vem pra cá, não. Sai. Sai pra onde você entrou. Sai. Por que você me beijou? Eu já disse. Pra você se afastar da minha irmã. Juro que foi só por causa disso. E por que você acha que foi? Você acha que foi porque eu gostei de você? Eu acho que sim. Bruna. Abre, Bruna. O que é que você tem? Vamos assistir um filme comigo? Se eu fosse você, eu saía. Antes que eu comece a gritar e diga que tem um tarado aqui. Vai em frente. Explica pra ela também que você foi lá na minha casa e me beijou. Você acha que ela vai acreditar em quem? Em mim ou em você que tá aqui dentro do meu quarto que ela nem viu entrar? Simples. Eu disse que você mandou eu vir aqui e pular a janela do seu quarto. Eu digo que foi você que deixou a porta aberta. Ela não vai acreditar em você. Eu vou entrar, tá? Pra gente conversar um pouco. Eu já vou, tia. Espera. Eu posso entrar um pouco e conversar. Eu disse que eu tava querendo dormir, tia. Nossa. Eu só queria assistir um filme. Eu não queria assistir sozinha. Minha Ana também não quer assistir comigo. Desculpa, tia. Eu tô um pouco cansada. Eu só quero dormir um pouco, tá? Amanhã a gente assiste um filme junto. Tá bom. Ó, os pratos é seu, tá? E arruma esse quarto. Você só tem amanhã pra arrumar. Gostei da calcinha. Você comprou a nova? Nossa, tia. Por amor de Deus. Credo. Tá bom. Eu só falei pra falar, tá? Tchau. Até amanhã pra você também. Espera. Você viu aquele livro meu? Não tá nas suas coisas não, tá? Porque eu já procurei nas coisas da Ana e também não tá lá. Não, tia. Não tá nas minhas coisas. Eu juro pra senhora que não tá. Eu não acredito que eu esqueci esse livro. Eu não acredito mesmo que eu esqueci esse livro. Até amanhã, tia. Tchau, Bruna. Até amanhã. Misericórdia. Vigie. Eu só queria conversar. Credo. Satisfeito com o que você arrumou? Seu idiota. Agora sai. Espera aí. Com o que eu arrumei? Foi você que tirou a roupa. Pra falar, eu também concordo com a sua tia. Sua calcinha é muito linda. Nossa. Você é muito sem noção, seu idiota. Por amor de Deus. Sai daqui. Calma. Relaxa. Eu tô brincando. Mas ela é bonita mesmo. Sai daqui. Sai. Tá bom. E eu vou sair. Mas não esqueça. Que começou tudo isso aqui foi você. Quando foi lá em casa e me beijou. Tá bom? Ah. E antes que eu esqueça. Eu também gostei do beijo. E eu quero mais. Amanhã tem uma festa pra ir. Vamos comigo. Nossa. Você é muito sem noção mesmo. Uma festa. Com você. Nem morta. Então tá. Eu convido sua irmã. Tchau. Você pegou amanhã às oito. O pai dela diz que eu sou ruim. Não presto e não tenho dinheiro. Sou vagabundo até o fim. Enfim. Elas gostam assim. É, 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 elas gostam assim. É, 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 elas gostam assim. É, 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 elas gostam assim. É, 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 é. É, que toda dama quer o seu vagabundo. Que tem espaço que também chegue junto. Que tem o papo protegido do perigo. Que vem da rua e não tem medo do mundo. Do brilho do meu olhar, sincero no meu sorriso. Do jeito que eu pego ela e agora ela só quer isso. Bom nessa pecado e bom também na conversa. Que avança o sinal, mesmo não tendo pressa. Então se pronto, nunca nego o fogo. Se ela pensa que acabou, se apeguei de novo. Me marque toda foto que ela aposta. Você não gosta de mim? A sua filha gosta. O pai dela diz que eu sou ruim. Não presto e não tenho dinheiro. Sou vagabundo até o fim. Vem, vem, vem. É, é, é. Elas gostam assim. É, é, é. Elas gostam assim. É, é, é. Elas gostam assim. Assim, entendeu? Aham. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Ai, te preguiça. Amém. 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 Música Música O papai tá chamando. Pra tomar café. O que que cê tá fazendo ai? Peraí, avô, você tá tocaendo a vizinha. Se eu fosse parecido com você, podia ser. Mas você é parecido comigo, seu otário. A gente é irmão. Você entendeu o que eu quis dizer. Não tá mais bravo comigo? Eu tô sim. Tô com muita raiva de você ainda, Rafael. Por sua causa, o papai deixou bem claro que não é pra mim ficar perto delas. Mas o bom é elas ficarem longe de mim. O que significa que você não vai se afastar delas? Você não vai obedecer o papai? Eu tô obedecendo o papai. Só que elas não sabem que eu não posso falar com elas. Então, meu filho, eu não posso fazer nada. Se elas não vivem sem mim. O que você quer dizer com isso, hein? Fala logo o que foi que aconteceu. Por que você tá tão curioso, hein, Rafa? Fala logo. Pode falar, cara. Porque você também tá diferente. Você sabe que elas são bonitas pra caralho. Principalmente a Ana. Ela é uma gracinha. Ela é meiga e fofa. E você já percebeu isso. Não me diz que você tá afim dela. Você sabe que eu amo a Fernanda. Deixa de falar besteira. Scott, pelo amor de Deus, deixa de ser idiota. Vê se arrumou o que fazer. Tá bom. Vou fingir que eu acredito. Até amanhã. Tchau. 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 E aí 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 E aí